Então, na aula passada, a gente viu a parte sobre as medidas lineares e angulares, que a gente viu lá sobre a distância horizontal, distância inclinada, distância vertical, certo? E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai ver sobre o sistema de coordenadas, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, uma visão um pouquinho mais ampla, que vai além da topografia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre cartografia, tá? Mas é importante vocês terem essa noção, porque conhecimento nunca é demais, né? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa aula 3, né? Sistema de coordenadas, tá certo? Então, eu não sei se eu já comentei com vocês, o que acontece? Quando você vai representar a Terra no papel, muita gente pensa que o nosso planeta é uma esfera, né? É lisinha, perfeita, mas na verdade ela não é uma esfera, né? Ela é bem deformada, é como se fosse uma casca de laranja, uma laranja murcha e bem assim, estragada, vamos dizer assim, né? É bem torta, né? Então, o que acontece? A Terra tem várias irregularidades, tanto pelas montanhas, vulcões, os oceanos, então ela é bem irregular, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, a parte mais alta da Terra seria o Monte Everest, com uma altitude de 8 mil metros, 8 quilômetros. E a parte mais baixa da Terra seria a Fossa das Marianas, no oceano, que tem uma profundidade de 11 quilômetros, ou seja, 11 mil metros. Então, se você considerar do ponto mais alto, que é o cume do Everest, e o ponto mais baixo, que é a Fossa das Marianas, quanto que você vai ter de desnível aí? Você vai ter um desnível, né? Uma diferença de altitude de 19 quilômetros, né? Quase 20 mil metros, tá? Então, isso a gente chama de diferença altimétrica ou amplitude, né? O que é amplitude? É do maior ao menor, né? A subtração. Quando a gente fala de amplitude, você pega o valor máximo e subtrai do valor mínimo. Então, você tem esse range, esse intervalo, tá? Então, a diferença altimétrica do planeta Terra, do ponto mais alto até o mais baixo, você tem aí 19 quilômetros. Bastante coisa, né? Então, o que acontece? Se você pegar a Terra, ela vai ter esse formato aqui, ó. Se você tentar representar a Terra no computador, graficamente, você vai ter essa superfície, tá? E essa superfície é chamada de geóide, tá? Geo de terra, oide de objeto, né? Então, é uma forma geóide, é uma forma, assim, que tenta mais se aproximar da realidade, né? Da superfície terrestre, tá? Então, quando você trabalha no computador, com a superfície terrestre, você trabalha com o geóide, tá? Só que esse geóide, ele, o que acontece? Ele é muito complexo, tá? Quando você transforma no mapa, quando você transforma, quando você coloca em duas dimensões, né? Não tem como você representar com perfeição, tá? Por quê? Porque a superfície da Terra sempre está em dinâmica, né, pessoal? Uma hora a gente está escavando, outra hora a gente está aterrando, né? Você constrói um prédio, depois você derruba. Uma área que era floresta, você derruba para fazer um... para fazer agricultura. Então, assim, o movimento de Terra, a terraplanagem, sempre está tendo movimentação, é dinâmico, né? Não é algo estático. Então, não tem como você acompanhar em tempo real, né, como que é a superfície da Terra, justamente por causa disso. Ela sempre está em constante transformação, né? Pelo próprio homem, tá bom? Então, quando você tenta representar a Terra no computador, você usa esse conceito chamado de geóide, tá? E o que é o geóide? O geóide, ele é um objeto em três dimensões, né, um sólido. Só que ele leva em consideração o quê? Ele leva em consideração o nível médio dos oceanos, tá? O nível médio das águas salgadas, tá? Seria o quê? A maré, certo? É o que a gente chama de equipotencial, a ação da gravidade. Então, para você representar esse geóide, você não leva em consideração a superfície da Terra, e sim o nível médio do oceano, tá? Você considera o quê? O nível médio dos mares, tá bom? Então, você vai ter essa superfície chamada geóide, tá? E o geóide, ele é o quê? Lembra que eu falei que a altitude, o que é? O mar é sempre o nível zero, né? Então, por isso, porque o nível zero, ele não é nem negativo nem positivo, ele é uma referência. Então, o nível do mar, do oceano é sempre zero, independente do lugar que você esteja. Seja aqui no Brasil ou lá no Japão. Tá no oceano, o nível é zero. Mergulhou, nível negativo. Subiu, nível positivo, tá? Então, o que acontece? Quando você representa um objeto, que ele é tridimensional, que é a Terra, e você coloca ele num papel, você vai ter o quê? Você vai ter o efeito da curvatura da Terra, né? A curvatura. Então, você vai ter uma deformação. Quando você pega esse papel, você pega esse objeto que é sólido e transforma ele em 2D, você vai ter uma deformação, tá? Então, para você tentar minimizar essa transformação, o que você faz? Você vai usar uma figura geométrica em duas dimensões que represente a Terra, né? Qual seria essa melhor figura geométrica que representasse a Terra em duas dimensões? Seria, não o círculo, né? Seria o quê? O elipse, né? O que é uma elipse? Uma elipse é um círculo deformado. É um círculo com um raio maior e um raio menor, tá? Então, quando você representa a Terra no papel, você usa a elipse, certo? E essa elipse é chamada de elipsoide, tá bom? Elipsoide. Cada país vai ter uma elipse diferente, tá? Por quê? Porque a elipse a gente vai considerar o raio da Terra, o eixo da Terra até a extremidade. Só que como a superfície é irregular, né? Esse raio vai mudar, concorda comigo? Por exemplo, imagina que aqui é o Brasil. O raio daqui até aqui, vamos supor, dá 6 mil quilômetros. Aí vamos supor que você vai... Aqui, por exemplo, é outro país. Aí você vai pegar a partir do eixo. Vamos supor que aqui vai dar, por exemplo, 5.900, tá? Então, esse raio, ele muda, ele é variável. Então, o que acontece? Cada país, cada região tem um elipsoide, tem uma elipse que você vai considerar, tá bom? Então, ele fala aqui, ó. O que é elipsoide? É um modelo matemático, tá? Modelo matemático. E quem faz isso? É um engenheiro cartográfico, tá? Ou engenheiro agrimensor, que vai tentar aproximar a Terra em duas dimensões, tá? E ele considera o quê? O raio equatorial. O que é o raio equatorial? É do centro da Terra, né? Do centro de massa até a superfície, tá? Você vai ter o A, que é o raio maior. E você vai ter o B, que é o raio menor. Então, cada país vai ter um raio específico para a sua região, tá bom? Então, aqui, eu gosto muito dessa figura, que ela representa bem, ó. Como é que funciona a questão da cartografia, né? Você tem aqui, ó, um círculo, certo? Ó, o verde aqui, ó, é a superfície terrestre, tá vendo? É bem regular, ó, né? É bem regular. Imagina que essa superfície terrestre toda hora está em movimentação, né? Uma hora você constrói, outra hora você destrói, né? Sempre está em movimentação. Terremotos, efeitos de vulcão, erosão. Então, tanto pelas ações do homem como das ações da natureza. Então, a superfície da Terra sempre está se transformando. Então, o que acontece? Você tem que pegar essa superfície e fazer uma representação. O que você faz? Você pega o geóide, que seria o laranja. Só que, mesmo assim, o geóide, ele não dá para você representar ele no papel. Então, o que você faz? Você usa outra transformação, que é o quê? Em azul, que é a elipse, né? O elipsoide. Então, é a partir do elipsoide que você vai considerar o raio da Terra. Você vai ter o raio maior, que é o A, e o raio menor, que é o B, tá? Então, você faz duas transformações, vamos dizer assim, da superfície terrestre para o geóide, que é o nível dos mares, e do geóide para o elipsoide, tá? Aqui do lado, a gente tem uma outra figurinha que ilustra bem, ó. Em laranja, você tem a superfície da Terra, certo? Aí, você vai ter o nível médio dos mares, ó, aqui, ó, o nível médio dos mares, é uma linha imaginária, tá? Imagina que seria uma linha imaginária, que é o geóide, certo? Só que, mesmo assim, não dá para representar o geóide no papel. Então, você tem que usar a elipse, né? A elipse seria o quê? Seria o verde. Então, o que acontece, pessoal? Quando você joga no papel, está vendo essas diferenças que dá aqui, ó? Por exemplo, a diferença da superfície da Terra até a elipse? Então, isso é uma deformação, né? Isso daqui é o efeito da curva da Terra. Então, essa deformação você vai ter, tá? Então, para minimizar essa deformação, ou seja, a elipse tocar o mais próximo possível à superfície, né? Ficar o menor mínimo possível de desnível, você usa uma elipse para cada país, tá? Para você ter uma deformação mínima, certo? Então, essa deformação mínima, o elipsoide, a gente chama de um nome um pouquinho estranho, tá? É o datum, tá? Quando você fala datum, é a elipse que cada país usa para diminuir a deformação, tá? Que é a curvatura da Terra, tá bom? A gente chama de datum, tá? E aqui no Brasil, como eu falei, cada país vai ter um, tá? Então, no Brasil, qual que é o oficial? Eu coloquei em negrito aqui, ó. A gente chama de CIRGAS 2000, tá? Sempre quando você pegar um projeto de topografia, vai estar escrito assim, ó, coordenadas em CIRGAS 2000, tá? Por quê? O que quer dizer o CIRGAS 2000? Em inglês, né? Significa projeto, né? De coordenadas para Américas do Sul, 2000, né? Então, a gente usa o Brasil oficial, né? Eu até coloquei aqui, ó, oficial, é o CIRGAS 2000. Então, no Brasil, o oficial é o CIRGAS 2000. Qual que era antigamente, antes do CIRGAS? A gente chamava do SAD, aqui, ó. SAD 69, né? Então, ele foi criado na década de 60. Na época que os mapas eram feitos na mão, não tinha o CAD. Então, na época, era feito tudo na mão. Então, aqui, ó, CIRGAS 2000, é feito pelo computador, tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei aqui duas figuras, ó. Olha o que acontece, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender essa figura que eu quero mostrar. Tá vendo essa figura aqui, ó? Essa primeira aqui que eu estou marcando, ó. Eu tenho aqui três quarteirões, o mesmo quarteirão. Eu tenho um na cor verde e um na cor marrom, certo? Tudo bem? E eu tenho aqui, ó, um deslocamento. Ou seja, são os dois, são... É o mesmo objeto, quarteirões com os lotes. Só que o que está em verde está na coordenada SAD, desculpa, CIRGAS. E o que está em SAD 69 está na coordenada SAD. Então, o que acontece? É, se você considerar um ponto aqui, de referência, por exemplo, um poste, ou uma porta, sei lá, um ponto de referência, né? Um ponto aqui. Esse ponto, ele vai ter um deslocamento de uma coordenada para a outra. Porque são referências diferentes, né? O próprio nome diz, sistemas de coordenadas. São sistemas diferentes, né? Então, você vai ter um deslocamento, tá? Então, esse ponto aqui, ó, no CIRGAS, o mesmo ponto vai ter um deslocamento de 65 metros. Você vai ter um deslocamento quando você usa sistemas diferentes, tá bom? Então, imagina se fosse aqui de outro país. O deslocamento seria maior ainda. Então, por isso que a gente usa um sistema para cada país. Para quê? Para minimizar essa distância, essa deformação, tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui outro exemplo, ó. Em linha, ó, a terra em linha, que é o cinza. Tá vendo aqui, ó, a mancha cinza. Ela é toda deformada, né? Aí, para tentar aproximar, você faz o quê? Você usa uma elipse, né? Que é o elipsoide, ó. Então, o que acontece, ó? Lembra que eu falei que você vai usar um para cada país, ó? Por quê? Porque aqui, ó, quando você usa um para cada país, a elipse, ela quase... Onde está o país aqui, né? Imagina que aqui é o Brasil, ó. Então, quando você usa o sistema de coordenadas do país específico, a elipse vai quase cruzar com a superfície da terra. Então, a deformação vai ser bem pequenininha, entendeu? Você vai ter uma deformação mínima, tá? Então, por isso que o ideal é você usar para cada país o seu sistema de coordenadas, tá? Então, aqui, ó, tem uma outra tabelinha. E aqui eu tenho quatro sistemas de coordenadas. Cada coluna é um sistema de coordenadas. Então, eu tenho o córrego Alegre, o SAD, o SIRGAS e o WGS. O nosso está aqui, ó. É o SIRGAS, tá? Então, o SIRGAS, ó, olha o que ele fala, ó. Ó. Lembra que eu falei que você vai ter o eixo A e o eixo B? Então, o SIRGAS, ó, ele considera que o raio maior tem 6.400 quilômetros, né? Ou 6.400.000 metros. O B, ele vai ter um pouquinho menor, ó. Tá vendo? Então, cada país vai ter o seu, a sua elipse, tá? Para você o quê? Para você tentar ao máximo diminuir essa deformação, tá? Uma analogia que eu gosto de fazer é assim. Imagina que você tem uma folha, um papel, né? Um desenho, tá? Desenhado bonitinho. E aí você pega esse papel e você xeroca, tá? Imagina que eu, por exemplo, vou passar um exercício para vocês, né? Eu desenhei ele no caso de imprimir certinho, né? Escalar bonitinho, né? E aí eu pego esse papel, não quero gastar impressora, eu tinto a minha impressora, eu imprimo uma cópia só e xeroca o resto, né? O que que acontece? A partir do momento que eu xeroco a folha, o que que vai acontecer com a cópia? Por mais que eu configure lá na Xerox certinho, né? Um para um, o mesmo tamanho, só pelo fato de eu colocar o papel, na hora que eu vou escanear, o que que pode acontecer? A folha, ela vai ter vários fatores que podem influenciar. A folha pode estar um pouquinho torta, a lente da Xerox pode estar mal calibrada, o sensor da Xerox também está falhando. Então, vários fatores vão fazer com que a cópia, ela saia com um tamanho diferente, né? Então, assim, visualmente, aparece perfeito, né? Tanto a cópia como a original, perfeito. Mas se você pegar lá uma régua que tivesse uma precisão bem maior, você veria que vai ter uma diferença mínima. Mesmo que o olho nu seja imperceptível, mas ali tem uma diferença, tá? Aqueles 10 metros que eu imprimi, na cópia não vai estar 10 metros, vai estar tipo 9,9999 centímetros. Mas vai ter uma distorção, uma diferença, tá? Então, tenta fazer essa analogia com a Terra. Quando você joga no papel, pelo fato de você planificar a Terra, você vai ter uma distorção. Tá bom? Isso é inevitável, sempre vai ter. Então, por isso que a gente usa o que a gente fala de sistema de coordenadas para tentar minimizar isso. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado. Obrigado, estou ingressando agora, obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? É, tá, eu tentei minimizar aqui, mas está difícil. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. É, pronto. Posso continuar então, pessoal? A aula, ou se tem alguma pergunta para fazer, está tranquilo? Ou posso continuar? Professor, eu estou chegando agora. Daria para dar uma, assim, rapidinho? Porque eu estou no celular e, se não fosse, pode ter entrado. É, depois você vê no vídeo gravado, tá bom? Eu estou falando aqui sobre, basicamente, você pegar a Terra e jogar ela no papel. Você vai ter uma deformação por causa da curvatura da Terra, tá? Ah, entendi. Obrigado. Então, pessoal, eu vou continuar aqui, tá? Então, isso, quem faz, na verdade, pessoal, esse cálculo aqui, esse elipse, é um cálculo bem complexo. Por trás disso, tá, pessoal, tem um, existem vários cálculos, são folhas e folhas e folhas de cálculos, né? Os engenheiros fazem para tentar minimizar isso, tá bom? Então, isso toda hora está sendo atualizado, né? Então, sempre está surgindo um país novo, né? Às vezes, um município, um bairro vira município, né? Vai crescendo, então, isso sempre está em constante evolução, tá? Essa questão aqui dos sistemas de coordenadas sempre está evoluindo. Sempre com qual o objetivo de minimizar a deformação, tá? De três dimensões para duas dimensões. O objetivo é o quê? Representar a Terra como ela realmente, ou seja, não ter nenhuma deformação, ser perfeito, tá? Tudo bem? Então, falado isso, né, do sistema de coordenadas, A gente entra em outro conceito, que são os sistemas de coordenadas, né? Que são as coordenadas geográficas, tá? Então, vocês que vão trabalhar com projetos de edificações, né? Vocês vão verificar que o sistema de coordenada mais usado, né? Para vocês que vão trabalhar com projetos de topografia e projetos de construção, Vocês vão trabalhar muito com o sistema de coordenadas planas, tá? Ou seja, X e Y, eixo cartesiano. Vocês não vão trabalhar com coordenadas geográficas, né? O que seriam as coordenadas geográficas? Lembra a aula de geografia lá, de latitude e longitude? Então, vocês não vão trabalhar com coordenadas geográficas, raramente. Vocês que vão trabalhar na área de construção, vocês vão sempre trabalhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no primeiro quadrado que eu usei aqui, ó. O plano cartesiano, X e Y. O X é o leste e o Y é o norte, tá? Então, vocês sempre vão trabalhar nesse campo, Que a gente fala que é coordenadas planas ou cartesianas, né? Por exemplo, o AutoCAD. O AutoCAD trabalha em coordenadas cartesianas, né? X e Y, tá bom? Só que, como é que a gente representa a Terra? A gente não representa a Terra por coordenadas planas, né? A gente representa a Terra por coordenadas geográficas, né? Que seriam a latitude e a longitude, tá bom? Existem outros dois tipos de coordenadas, Que seriam o sistema de coordenadas de imagem, Que a gente chama de raster. E também tem o sistema de coordenadas polares, Que seriam por ângulos, tá? Mas esses dois aqui, eu não vou entrar em detalhe, Porque não interessa pra vocês. Mas é só pra vocês saberem que existem, tá? Sistema de coordenadas de imagem, Que seria trabalhar com imagem, tá? Com imagem. E sistema de coordenadas polares, Que vai trabalhar com ângulos, tá? Trabalhar com ângulos. Então, aqui, a segunda imagem aqui, ó. Tá vendo? Esse primeiro quadrado é coordenadas planas, né? O eixo X e Y. Esse segundo exemplo aqui, ó. Esse aqui onde eu tô marcando, Seria coordenadas de imagem, tá? O terceiro aqui seria coordenadas polares, né? De zero a 360 graus. E o quarto, aqui, ó. É as coordenadas geográficas, tá bom? Então, a gente vai focar nesses dois, ó. No coordenadas planas, E nas coordenadas geográficas, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho Sobre as coordenadas geográficas, né? Como é que a gente trabalha com coordenadas geográficas? A gente trabalha da seguinte forma. A gente pega o nosso planeta, E a gente vai fazer dois cortes nele. Um corte na horizontal e um corte na vertical, tá? O corte na horizontal é a famosa linha do Equador, tá? Ó. Então, tudo que tá acima da linha do Equador Tá no polo norte, tá na zona norte, né? E tudo que... Hemisfério norte, desculpa. Tudo que tá acima da linha do Equador É hemisfério norte. E tudo que tá abaixo da linha do Equador É hemisfério sul, tá? Então, a linha do Equador, ela tá relacionada à latitude, tá? Então, o que seria a latitude norte e sul, tá? Norte e sul. Então, ó. A latitude, ela sempre vai de 0 a 90 graus. Tá vendo aqui, ó. 0, 30, 60, 90. E ela vai de 0 a menos 90, tá? Então, ela tem uma amplitude de 180 graus, tá bom? Mais 90, menos 90, tá? Então, a latitude, ela é relacionada a... Seria o eixo Y, tá bom? Seria o norte e o sul, tá? Norte e sul. Então, a gente chama de... Tudo que tá acima da hemisfério sul Tudo que tá abaixo da hemisfério norte Se você ver o Brasil aqui, ó O Brasil, 90% dele, 80% dele tá abaixo da linha do Equador Então, a gente fala que o Brasil está no hemisfério sul Só a parte ali de Amapá, Roraima Que vai tá no hemisfério norte, né? Tá um pouquinho acima Mas 90% do Brasil, 80% tá no hemisfério sul, tá bom? E aí, quando você faz um corte na vertical, né? Você... é o que a gente chama do meridiano de Greenwich Não sei se vocês já ouviram falar Meridiano de Greenwich Então, o que acontece? Essa linha que tá destacada aqui, ó Tá? Então, tudo que está do lado direito É a parte o quê? A parte oriental, né? Seria o quê? O lado leste, né? Oriente, né? Oriente Médio Só pensando no Oriente Médio Na Ásia Então, tudo que tá à direita É o lado oriental, né? Ou seja É positivo, tá? Vai de 0 a 180, ó Tá vendo aqui, ó 0, 30, 60, 90, né? E tudo que está à esquerda É o lado ocidental, né? O lado ocidental Que é negativo Que também vai de 0 a 180, tá bom? Então, como é que a gente divide a Terra? As linhas horizontais Nós chamamos Que é a latitude, né? Nós chamamos de Linhas paralelas, tá bom? São as linhas paralelas Que são as latitudes Que representam O norte e o sul E as linhas verticais São chamadas de meridianos Só lembrar No meridiano de Greenwich Que é o 0, né? Que representam o quê? O eixo X Seria o leste e o oeste Essas linhas verticais São chamadas de meridianos, tá? Então, quando você tem Um cruzamento De uma linha meridiana Com uma linha paralela Você vai ter uma coordenada, tá? Um par de coordenadas No cruzamento, tá bom? Então, eu vou mostrar depois No Google Earth E isso pra vocês Quando você cruza Um meridiano Com uma paralela Você tem uma coordenada Arredondada, né? Um número Arredondado Um número cravado, né? Então, é isso Isso é a coordenada geográfica, tá? Latitude Paralelo Longitude Meridiano, tá bom? Tudo que está acima Da linha do Equador Hemisfério Norte Tudo que está abaixo Hemisfério Sul Tudo que está à esquerda Desculpa Tudo que está à direita Do meridiano de Grimich É oriental Leste, né? Tudo que está à direita Do meridiano de Grimich É negativo É ocidental, tá? Seria o oeste, tá? Tudo bem? Certo? Então, o que acontece? Só que vocês, né? Que vão trabalhar com projeto Vocês não vão trabalhar Com coordenada geográfica, né? Por quê? Porque Se você tem um mapa lá Você não consegue medir Em graus, né? A régua não está graduada Em graus A régua está graduada Em centímetros Né? Ou polegada Então Não tem como você medir Em graus, né? Coordenada geográfica É medida por ângulo Né? Lembra que a gente viu Lá na aula passada, né? Graus, minutos e segundos Né? Sistema decimal Ou sistema hexagesimal, né? Que seria graus Segundo em minutos Graus, minutos e segundos Então Mesma coisa aqui Na coordenada geográfica Coordenada geográfica É em graus Tá? É medida angular Tá? Só que vocês que vão trabalhar Com topografia Vocês não vão trabalhar Com coordenada geográfica Vocês vão trabalhar Com coordenada plana Tá? Coordenada Plano cartesiano X e Y Tá? Por quê? Para facilitar A compreensão Para vocês conseguirem medir Tá? Seja com escalímetro Ou no AutoCAD Tá? Então Como eu falei O que vai acontecer Você vai ter as coordenadas Em graus Tá certo? E você precisa converter Essas coordenadas em graus Em coordenadas planas Né? Então Para você converter As coordenadas em graus Para coordenadas planas Você tem que usar O que a gente chama De projeção cartográfica Né? O que é a projeção cartográfica? É que eu falei É para você também Minimizar novamente A curvatura da Terra Né? Você tem que diminuir As deformações Tá? Então Quando você tem aqui a Terra Em 3D Né? Em 3 dimensões E aí você vai jogar no papel Ou seja Você tem aqui as coordenadas Geográficas Coordenadas angulares E você vai transformar Você vai planificar Você vai transformar Em coordenadas planas Então Para você planificar Você tem que usar Uma projeção Né? E aí basicamente Existem 3 tipos de projeção Né? Eu não vou entrar Muito em detalhe Mas ó Existe a A A projeção plana Que seria a folha de papel Em cima Em cima ou embaixo De um polo Você tem a A projeção Cônica Que seria o formato De cone Né? De pirâmide E você tem a Projeção cilíndrica Como se você enrolasse O papel No planeta Terra Tá? Então Essas projeções Cartográficas Cada uma delas Tem uma Tem características Diferentes Tá bom? Eu não vou entrar Em detalhes nela Mas só para vocês Entenderem Basicamente ó A projeção Plana Né? Ela 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 O que vai acontecer? Ela é ideal Para representar Nos polos Né? Ou seja Você pode ver aqui Que você tem Você põe um papel Ou no polo norte Ou no polo sul Então ela é muito boa Para representar Países que estão Nos extremos Tá? Por quê? Porque a distorção Vai ser baixa Tá vendo essa figurinha aqui Ó? Verdinha Distorção baixa E na medida que você Vai chegando Perto da linha Do Equador A deformação Vai aumentando Então Essa projeção É ideal Para países Que ficam próximos Do polo sul Do polo norte Tá? Agora Já a projeção Cilíndrica Que é por exemplo A projeção UTM Que eu já vou falar Daqui a pouco Ela Enrola o planeta Terra Né? Que também é chamada De tangente Essa projeção Ela é ideal Para países Que ficam Próximos Da linha Do Equador Como o Brasil Por exemplo Por quê? Porque olha Olha só Perto da linha Do Equador A distorção É baixa Aí na medida Que você vai Se afastando Da linha Do Equador A distorção Vai aumentando Tá? Então A projeção Cilíndrica Ela é usada Para a maioria Dos países Principalmente Porque Dos que estão Próximos Da linha Do Equador Tá? E aí você vai Ter a projeção Cônica Né? Você vai Enrolar O papel Na terra Em formato De cone Tá? Então Essa projeção Ela O que ela vai Fazer? Ela Também serve Para países Que estão Na linha Do Equador É uma Distorção Baixa Só que Ela O que ela Vai acontecer? Ela deforma Como posso dizer? Ela vai deformar O formato Dos objetos Tá? Os países Vão ficar com Com as medidas Distorcidas Tá? Então Você pode ver Lá no mapa Um exemplo Você pode ver Dois países Os dois países Parecem ter O mesmo tamanho Só que Um é bem Maior Que o outro Tá? Por causa disso Porque ela tem Esse efeito Aqui ó Esse efeito Aqui de Não digo ilusão De ótica Mas ela vai Deformando De cima Para baixo Então você Tem Essa deformação Visual Mas Só para vocês Saberem A mais usada É essa daqui É a cilíndrica Vamos dizer Que ela é mais Uniforme É a mais usada Então como eu falei A linha do Equador Ela separa O hemisfério sul Hemisfério norte O meridiano Separa O lado oriental Do lado ocidental E aí o que acontece Quando você tem O cruzamento De um De um De um meridiano Com uma paralela Você tem uma Um par de coordenadas Né? Ó Então aqui nós temos Um exemplo Nós temos aqui Por exemplo As Ilhas Caspian Tá? Perto aqui Da África Tá? Então olha só Você tem esse ponto aqui Que é essa Ilha Caspian E olha só Essa ilha Ela está A 50 graus A leste Do 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 Meridiano De Greenwich Certo? E ela está A 40 graus A norte Da linha do Equador Né? Então tá vendo aqui Ó 40 aqui ó 40 E 50 aqui ó Então qual seria O par de coordenadas Das linhas Caspian Né? Seria Seria o que? Seria Longitude Longitude Seria 50 graus A leste E a latitude Seria o que? 40 graus A norte Tá? Tudo bem? Então assim Aqui é um bem Um resumão Sobre Sistema de coordenadas Tá? Só que como eu falei A gente que trabalha Com projeto A gente não vai trabalhar Com coordenadas Geográficas No nosso dia a dia Né? Você que vai trabalhar Lá com orçamento Vai trabalhar lá Na parte de projetos Na parte de De planejamento Quando você vai ver Uma planta Né? Uma planta de topografia Você não vai ver Em coordenada Em coordenada geográfica Você vai ver em coordenada Plana Tá? E essa coordenada Plana Ela tem um nome Tá? Ela tem um nome Ela é chamada de UTM Tá? Olha só UTM Né? Qual o significado? Universal Transversa Mercator Tá bom? Universal Transversa Mercator Por quê? Mercator foi o cara Que inventou Esse sistema De coordenada Olha a época Que ele inventou Olha de onde Da época que ele é De 1500 Época das cruzadas Então ele era Um navegador Que saia lá Da Europa Pra procurar As especiarias Na África Na Ásia Né? Procurar Lá os Os recursos Então pra ele se orientar E mapear O planeta Naquela época De descobrimento Né? Ele tentou representar A Terra Em papel Então O nome de UTM Vem disso Mercator Que é o O cara que inventou Né? Eu não me lembro O primeiro nome Mercator Transverso Por que transverso? De transversal Ou seja Você vai Fatiar em X e Y De transversal O que é transversal? É uma linha Em 90 graus E universal Por que? Porque ele quis usar Isso pro mundo inteiro Ele não quis fazer Só pra Europa Ele quis fazer O planeta Terra Inteiro Tá? Então ficou assim Por isso que é Por isso que é Esse nome Tá? Ó De UTM E aí Lembra que eu falei Da cônica Ó A coordenada UTM Ela é um cone Tá vendo? Ela é um cilindro Ó Ela é um cilindro Tá vendo? Só que em vez de ela abraçar a Terra em pé Ela abraça deitado Tá vendo? Ó Ela abraça deitado Então quando você pega esse papel Enrola a Terra Né? E você desenrola Você vai ter isso Isso daqui Ó Você vai ter um eixo cartesiano Tá vendo aqui? Ó Sendo que A longitude seria O X e o Y Né? O X seria O leste e o oeste E o Y Né? Seria o que? O norte e o sul Então por isso que ele fala UTM Você vai ter o que? A gente fala das quadrículas Tá bom? As quadrículas Você vai ter o mundo inteiro Planeta inteira Planificado Tá bom? E aí você consegue trabalhar Com coordenadas Planas Você consegue Tirar as medidas Você consegue pegar A área Pegar comprimento Tá bom? E basicamente como é que funciona? Cada quadrícula Ela tem 6 graus Né? Então de uma Quadrícula até outra Vai ter um intervalo de 6 graus Né? E o mundo inteiro Vai ser 60 zonas Ou seja Se você pegar 6 E multiplicar por 60 Vai dar quanto? Vai dar 360 Que é uma volta Na Terra Né? Você vai ter Cada quadrícula Cada linha vertical dessa Tem 6 graus Né? Então se você multiplicar Se vocês contarem aqui 1, 2, 3 Vai até 60 Tá vendo? Então quer dizer o que? Quer dizer que Se você multiplicar 6 vezes 60 Vai dar 360 Tá bom? Só que o que acontece? Na horizontal A UTM pega o planeta inteiro Na horizontal Ou seja De leste a oeste Né? Só que na vertical Ele não pega tudo Ele só pega De 84 graus norte Até 80 graus sul Tá vendo aqui? Então os polos norte O polo sul Ele não pega Tá vendo aqui? Aqui a parte de cima Ele não pega Por quê? Porque a deformação é muito grande Ele vai ficando bicudo lá em cima Como se fosse uma bola de Eu vi uma bola de futebol americano Ela é bem bicuda na ponta Então ele não considerou O polo sul O polo norte Porque a distorção aqui Seria muito grande Tá? Então ele resolveu Abolir As extremidades Tá bom? Então aqui ó No Brasil Como é que funciona? O Brasil tá aqui ó No Brasil você vai ter As quadrículas Certo? As quadrículas E cada estado Vai estar numa quadrícula Tá bom? Sendo que na horizontal É por números Né? Desculpa É por letras Né? Então por exemplo Ó Linha K Linha J Linha H Linha G E na vertical São números Né? Né? Nas colunas Coluna 15 Coluna 16 Coluna 17 Né? Aí ó Linha Q Linha P Linha N Linha M Né? Então você vai ter O que a gente chama de quadrícula Né? E aqui por exemplo Eu fiz um exemplo Ó Etesp Né? Ela tá na zona UTM 23K Por que 23K? Está na Na coluna 23 Certo? Na coluna 23 E está na linha Na linha Na linha K Tá? Então primeiro coluna Depois linha Tá bom? Então Então assim Com as coordenadas 54 De 48 De 48 Dá 6 54 60 66 Né? Assim vai embora Tá? Tá? Então Como é que funciona? Eu não vou entrar muito detalhes sobre isso Tá? Mas Aqui ó Ó Ó Então aqui a gente Nós temos um exemplo Ó De uma grade Em coordenada Ó Tá em quilômetros Né? Na verdade Poderia ser metros Aqui tá falando aqui ó 600 quilômetros Mas poderia ser 6.006 metros Né? E aqui tá marcando 7.790 quilômetros Mas poderia ser 7.790.000 metros Tá? Então O ponto A Está a 4 quilômetros Do ponto B Tá? Com a Com a Coordenada UTM Fica fácil você medir Né? Se aqui tivesse em graus Como é que você ia saber? Imagina por exemplo Se aqui tivéssemos por 55 graus E aqui estaria 54 graus Quanto que você Quanto que você Como é que você mediria? Né? Não tem como É Não tem como você medir em grau Então por isso que nós temos que deixar Em coordenadas planas Pra gente poder usar A régua Usar o escalinho Tá? Tudo bem? Vocês tem alguma dúvida aí Sobre sistemas de coordenadas? Se vocês não tiveram Eu vou entrar no Ensinar vocês a mexerem no Google Tudo bem? Ó Sim Vou já Professor Oi O que o senhor falou Que não vai entrar em detalhes Quer dizer que não cai na prova Oi? O que o senhor falou Que não vai entrar em detalhes Quer dizer que não entra na prova também? Não, não É que eu não vou entrar em detalhes É porque na verdade É Até vai cair na prova Né? É não Não vai ser cobrado Porque isso é mais pra graduação Não é pra nível técnico Tá? Tá bom Alguém fez Ó Débora fez uma pergunta interessante Ó Esse site é possível comparar O tamanho dos países Em tamanhos reais Sem distorções Ó É isso mesmo Então cada Ó Cada país Ó Ó Por exemplo Aqui ela usou Ó Então aqui por exemplo Sem distorção Só que tem mapa Que por exemplo Poderia mostrar aqui Por exemplo O Brasil Tendo o mesmo tamanho De alguns países da África Só que a África Poderia estar muito maior Entendeu? Por quê? Porque cada projeção É É distorce Ela vai fazer uma distorção Por isso que cada país Tem que ter o seu Seu sistema de coordenada específico E do Brasil é o CIRGAS Tá? Todo mapa Todo mapa que vocês verem Do Brasil vai estar lá Sistema de coordenada CIRGAS 2000 Tá? Todos É oficial É lei E mais antigamente Era o SAD69 Tá? Tudo bem? Então vamos Vamos mexer um pouco agora Ah Sobre os O Rafael perguntou Se eu vou disponibilizar os Os arquivos Já tá Tá? Lá na pasta arquivos Já tá todas as 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 aulas Inclusive O que eu vou dar De semana que vem Ó Ó Já tá lá Sistema de coordenadas E também já vai ter As aulas As próximas duas aulas Já tá lá Na aba Material de aula Tá bom? Beleza? Vamos então Pra parte do programa Pra vocês Aprenderem a mexer Posso Posso ir pra parte prática? Pessoal Pessoal Posso continuar? Sim Pode Professor Beleza Ó Só uma dica Tá? Aqui no No canal do professor O que eu vou mostrar pra vocês agora É só um resumo Tá pessoal? Embora o Google Earth Seja um programa fácil Tá? Ele é bem mais fácil de mexer Que o AutoCAD Ele tem muitos detalhezinhos Tá? Então O que eu vou recomendar pra vocês Tá? Se vocês Souberem mexer no Google Earth Com Não digo perfeição Assim Mas com Uma certa Domínio Vocês vão ter um diferencial Porque o Google Earth Pessoal Ele é muito útil Pra qualquer profissional Seja advogado Seja engenheiro Independentemente Da profissão Que você seguir Ele é uma ferramenta Muito valiosa Tá? Então O que eu recomendo Vocês fazerem Tá? Eu recomendo vocês Assistirem aqui A playlist completa Que eu fiz De todos os recursos Do Google Earth Tá? Lá nessa Nessa playlist Eu destrincho De cabo a rabo O O Google Earth Né? Eu só deixo o osso dele Né? Eu falo tudo sobre ele Então Vocês vão aqui na playlist Ó Digita no 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 canal Né? RB Card Agora eu mudei Eu coloquei meu nome Eu tirei o RB Card Aí você digita lá Só Bruno Bruno Tonio O mais fácil Digita lá meu nome Bruno Tonio Aí ó A gente tem outro cara aqui Ó É o segundo aqui Então Aí vocês vêm aqui ó Vêm aqui na playlist Aqui na playlist Ó Vai ter Aqui ó Tá vendo? Essa playlist ó Pessoal Google Earth Pro Nessa playlist aqui Tem São sete vídeos Ó São sete vídeos ó Criando vídeo Ó que legal pessoal Dá pra fazer vídeo Ó Criar perfil Fazer mapa Gerar curva de nível Como navegar Imagem histórica Então aqui eu Eu falo tudo Tá? Então Se vocês não quiserem ver tudo Tá? Vejam pelo menos Esse vídeo aqui Tá pessoal? Vídeo 5 Ó Como navegar no Google Earth Tá? Esse vídeo aqui ó É o principal Tá? Então eu vou Colocar o link Pra vocês Depois assistirem com calma Tá? Ah não É engraçado que Teve um aluno Lá na Etec Itaquera Que ele tinha Justamente o meu nome Bruno Antoniolo Aí quando eu me cadastrei Não tinha Deu problema Porque ele já tava usando O meu e-mail né Eu tive que tirar Descancelar o e-mail do aluno Coitado E ficar pra mim Né Porque Ele tinha o mesmo nome Que eu Certo? Então beleza Vamos lá Vamos 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 continuar aqui Então ó Como é que vocês fazem Pra instalar Tá? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão entrar aqui No Google Beleza? Não quer dizer No Google normal né E vai digitar Google Earth Beleza? Google Earth Pro Tá? Pro Aí ó Vocês vão Tem duas versões Pessoal Tem o Google Earth Pro Pra internet Que é esse aqui Ó Tá? Vou entrar Nesse Pra vocês verem Mas não é esse Que nós vamos usar Nós vamos usar O do computador Mesmo Tá? Que tem que instalar Não é esse aqui Esse aqui dá pra mexer Mas ele não é tão completo Quanto o do computador A versão do desktop A gente vai usar A versão do desktop Então tem que instalar O programa Tá? Esse aqui É legalzinho também Mas ele não é tão completo Tá? Vocês tem que usar O do computador Então o do computador É esse aqui ó Vocês tem que instalar ele Tá? Deixa eu voltar Ó Aqui ó Download Download Tá? Isso aí só dá pra instalar No computador No celular não Tem no celular também Depois vocês fazem um teste aí Eu acho que dá pra Instalar também No Android Só que No Android É mais pra visualizar Você não consegue Por causa que como é muito pequenininho Você não consegue Editar muito bem Tá? Mas tem também Dá pra Trabalhar Mas dá pra ver Pelo menos as funções Não, dá pra ver Dá pra ver Só que assim Pra trabalhar Pra desenhar Pra desenhar As coisas Mas o do computador É melhor Tá? Ó Então O do computador Ó Vocês vão clicar aqui Pessoal No primeiro link Ó No primeiro Ó Clica aqui Aí você vem aqui Ó Concordar e fazer download Download, tá? Clica aqui Ele vai fazer Ó É O download vai começar Ó Aí você É como já está instalado Clica aqui Avançar Avançar, né? Como se fosse instalar Um programinha normal Então não tem erro Aí quando você instalar ele Ó Ele vai aparecer aqui Ó Cadê? 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 Ele é um ícone cinza Cadê? Aqui, ó Ele vai aparecer aqui Ó Google Earth Pro Tá? Ó Aí você vai abrir ele Aí aqui, ó Ele vai mostrar o planeta Terra, né? Aqui o planeta Tá perfeitinho, né? Pessoal Uma esfera perfeita, né? Mas a gente sabe que a Terra não é assim, né? Aqui no Google Ele tá com uma esfera perfeitinha Mas não é assim Tá? Então, ó Vamos lá Vamos mostrar primeiro as coordenadas, beleza? Então, ah, professor Você falou tanto lá de Longitude, latitude, né? O que que é isso? Então Nada mais fácil do que A própria Terra pra gente ver Ó Você tá aqui no Google Earth Tá bom? Você vai vir aqui, ó Olha lá Em visualizar Tá? Visualizar Grade Grade O que que vai acontecer? Tchanam Ó lá Olha a linha adequadora aqui Certo? Ó As linhas paralelas Certo? E olha lá O meridiano de Greenwich Tá vendo? Então Tudo aí A direita Do lado oriental E tudo do lado esquerdo Do lado ocidental Certo? Linha do Equador Tudo que está acima Hemisfério Norte Tudo que está abaixo Hemisfério Sul Né? E aí a gente também tem Dois 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 Linhas paralelas Que ajudam, né? Trópico de Câncer Que está No Hemisfério Sul E o trópico de Capricórnio Que está no Hemisfério Norte Então Lembra que eu falei O Brasil Pessoal Ele praticamente Está todo No Hemisfério Sul Né? Ó Só que a parte Aqui Um pouquinho Da parte Do Amazonas Deixa eu Ele está aqui Ó Roraima Né? Um pouquinho Aqui Dos estados do Norte Né? Vão estar aqui No Hemisfério Norte Mas ó Tudo aqui do Brasil Está no Hemisfério Sul Então beleza Tá vendo que nós Então lembra que eu falei O que é um par de coordenada Né? Ó Quando cruza Uma linha paralela Com o meridiano Você vai ter uma Que a gente chama De uma Intersequição Né? Então essa intersecção Vai dar uma coordenada Redonda Né? Uma coordenada Número inteiro Né? Então por exemplo Ó Vamos afastar bem aqui Só para a gente Poder ver Com mais Clareza Então olha só Por exemplo Ó Por exemplo Ó Essa linha aqui Ó Essa linha aqui Ó Essa linha Esse Essa linha paralela Aqui ó Quer dizer o que? Está 10 graus Abaixo da linha do Equador Ou seja Sul Né? Tudo que é abaixo Tudo que é abaixo Do Equador é Sul Tudo que é acima É Norte Né? Então olha só Essa linha aqui Ó Essa paralela aqui Está 10 graus abaixo Então é Sul 10 graus Certo? 10 graus A Sul E essa linha Esse meridiano aqui Ó Ele é o que? Ele é 50 graus A Oeste W de West Lembra? Far Far West Far West Então West Né? Então ó Se eu pegar essa linha aqui Ó E vim aqui Exatamente onde elas se cruzam Né? Qual que vai ser Qual que vai ser a coordenada Aqui ó Qual que vai ser a coordenada Essa coordenada Onde tem a minha mãozinha aqui ó Qual que vai ser a coordenada aqui ó Qual que vai ser a coordenada Latitude Longitude 50 graus A Oeste Né? E latitude 10 graus A Sul Tá? Olha só Ó É que não dá pra ver ó Mas tá vendo aqui embaixo ó Ó Não sei se dá pra vocês verem aqui No status aqui embaixo ó Tá vendo que os graus ó Eles ficam oscilando ó É o grau do cursor tá pessoal Então Eu não vou conseguir Posicionar perfeitamente Tá? Mas eu vou tentar O máximo aqui ó Tá? Eu vou tentar aqui ó Não vou conseguir não Eu vou tentar Quase tá? Não ó Ó Quase né Ó O perfeito seria 10 graus né Eu consegui 9 graus 59 minutos 50 segundos Sul E também consegui Quase 50 graus Cravado Ficou 50 graus 50 graus 0 minutos E 7 segundos Tá? Então Isso é um par de coordenada Tá bom? Então O que que é o legal do Google? Você pode marcar A coordenada de qualquer lugar Tá? Qualquer lugar Então como é que você faz Pra marcar a coordenada? Tá? Como é que você faz Pra marcar a coordenada? É muito simples ó Você vem aqui no marcador Ó Você vem aqui no marcador Ó Tá vendo essa tarraxinha aqui ó Ó Marcador ó Só clicar Vai aparecer a tarraxinha Olha que legal Você move Pra onde você quer Tá bom? Você move Pra onde você quer E aí ó O que que vai acontecer? Olha lá Ele marca pra você ó Latitude ó 23 graus Sul E longitude 46 graus A oeste E aí você põe o nome Tá? Você pode colocar um nome qualquer Então vamos procurar aqui Alguns pontos de interesse Beleza? Então vamos marcar aqui Vai Eu vou pedir a sugestão de vocês Eu vou Eu vou dar um Um ponto de interesse aqui E depois vocês vão falando pra mim Tá? Então Primeiro ponto Vamos colocar aqui Vai a O MASP Lá na Avenida Paulista Então Você pode pesquisar aqui ó Eu venho aqui Eu vou digitar MASP Mas Vamos dando sugestões aí pessoal Eu quero Mais quatro sugestões De lugares Que conhecidos Tá? Então aqui ó Achei o MASP Tá? Então Ó O MASP tá aqui ó Vão colocando aí no chat Pra mim por favor É Pontos Aeroporto Sei lá Estádio O que vocês acham Que são São quatro sugestões aí pra mim Por favor Pra gente marcar aqui no Google Tá? Então o primeiro ó MASP Então eu vou vir aqui Vou pegar o marcador Vou colocar mais ou menos em cima Tá? E aí o que eu faço? Eu escrevo o nome Então aqui eu posso escrever MASP Tá? Então ok Certo? Ó Ele ficou gravado Tá vendo aqui ó Meus lugares ó Ele marcou Tá? E o mais legal ó Eu posso ir pra qualquer lugar Qualquer canto Tá? Me perdi aqui Nem sei onde eu tô Mas se eu clicar duas vezes Olha só Ele dá um zoom No local Tá? Então vamos lá Alguém já deu alguma sugestão aqui? Vamos lá pessoal Ajudem a gente aí pra interagir Ibirapuera professor Ibirapuera Beleza Vamos lá então Ibirapuera Vamos lá Parque do Ibirapuera Parque do Ibirapuera Ó Já apareceu aqui Ó Tá o parque Então eu vou colocar Mais ou menos aqui no meio do parque O parque é muito grande Vou colocar mais ou menos aqui Assim Meio do lado Então Eu vou escrever aqui Parque Ibirapuera O que mais pessoal? Sugestões Campo de Marte Boa Campo de Marte Vamos lá Onde tem os aeroportos Zona Norte Vamos lá Campo De Marte Campo de Marte Beleza Então De Marte Cadê? Aqui né Então Vou colocar mais ou menos aqui Onde tem a pista de polo Então Mais ou menos aqui Campo Campo de Marte Certo Campo de Marte Beleza O que mais? Mais alguma sugestão? Recurdo do Batman Pô Muito cedo pra beber ainda Ó Beleza Vamos colocar também É Peraí Vamos na ordem aqui Pinacoteca Boa Perto do lado Então aqui ó Pinacoteca Do estado Lá na luz Pinacoteca Beleza Então vamos lá Marcar aqui Pinacoteca Já temos Quatro O que mais? Alguém falou Aeroporto Aeroporto de Boa Aeroporto Aeroporto de Aeroporto de Congonhas Boa Lá na zona sul Aeroporto de Congonhas Então você pode pesquisar Aeroporto de Congonhas O legal pessoal É que Se caso o Google Ache mais de um nome Ele vai numerando Tipo A, B No caso aqui só deu A E você pode escolher O que você quer Então aqui ó Aeroporto De Congonhas Aeroporto de Congonhas Olha lá O nosso colega falou lá O Beco do Batman Lá na Vila Madalena Então Beco do Batman A gente tem uns Grafites Né Muita gente tem No final de Madrugada Ó Aqui ó Beco do Batman Então aqui ó Beco do Batman Então Pega aqui Beco do Batman Beleza Então ó A gente já tem ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Seis Acho que tá bom né Alguém já tem mais uma sugestão Vamos lá É Tá Aeroporto É boa Aqui ó Mercado Municipal Ali na Mercado Municipal Mercado Municipal Ali na Do Braz Né Mercado Municipal Aí ele falou também O Autódromo Né Então Vamos marcando aqui O O Cease É O Cease É perto ali do Vila Lobos Né Vamos colocar o Vila Lobos Então Ó Aqui é o Mercado Municipal Então Beleza Mercado Municipal Alguém falou lá O O Vila Lobos Né Vila Lobos Vamos pegar um lugar também na Zona Leste Pessoal Vamos tentar pegar os quatro Os quatro lugares aqui de São Paulo Tá Eu não conheço muito a Zona Leste Mas alguém É o Corinthians Né O Corinthians fica lá Na verdade Então É Parque Vila Lobos Vamos pegar lá o Parque do Do Corinthians Arina Coríntios Arina Coríntios Beleza Acho que tá bom né pessoal Acho que já tá Vou pegar só o autódromo lá Ó Coringão Arina Coríntios Vou pegar por último o autódromo Se você quiser fechar Ó Você clica aqui no xzinho Ele limpa Tá Ó Então vamos lá É Autódromo Entre Beleza Não Acho que não é aqui não Esse lugar tá meio estranho Esse aqui Ó Ó Ó Ó O que aconteceu ó Pessoal Algum Alguém ó Olha o Olha o bug que deu aqui ó Eu joguei Antônio de Interlagos Olha onde jogou Nada a ver né Ó Nossa Jogou lá no Polo Sul Nada a ver Aqui ó Né Nada a ver Então Às vezes tem que tomar cuidado Só um pouquinho Um pouquinho Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu tentar de novo Gente Esse autódromo Tá dando um erro Bem Eu só vou manter esse tá pessoal Então a gente já tem aqui Um dois três quatro cinco Ó A gente tem oito aqui Tá Beleza Então olha que interessante ó Se eu clicar Aqui nos meus lugares Né Ó Eu tenho uma pastinha Tá Ele vai centralizar todos os lugares Tá E aí ó O Google Como é que acontece O Google Ele tem aqui o norte Né ó O norte aqui ó E se eu clicar em girar Eu posso me movimentar à vontade Né O que vai acontecer com o norte Ó O norte vai girar Né ó Ó Ó Ó a bússola ali em cima Do lado direito Ó Tá girando Se caso você queira Centralizar Você aperta a tecla R Tá Ó Do teclado E aí ele centraliza Tá bom Ó Aperta o R Ele centraliza Tá O mais interessante ó O que você consegue fazer Você consegue fazer um mapa É Desses locais Tá De uma forma simples e rápida Olha como você faz o mapa Ó Então eu vou tirar aqui As 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 coordenadas Tá As linhas Pra não ficar poluído Fica muito poluído Vou tirar aqui grade Tá Grade E olha só Eu vou clicar duas vezes aqui Nos meus lugares Ó Ele vai centralizar Tá vendo Ele vai centralizar mais ou menos Ó Aí você aperta R Né Aqui Beleza R E aí ó O que você faz ó Você vem Aqui ó Ó Tem as opções aqui ó Você vem aqui ó Na opção de É Imprimir Tá vendo aqui ó Imprimir Vai clicar em Imprimir Né Olha que legal Tá vendo que ele fez um encarte aqui ó Olha que bacaninha ó Você consegue colocar um título Certo Um título Olha aqui o norte Que é Todo mapa tem que ter um norte né Olha o norte aqui Olha a legenda E olha a barra de escala aqui ó Então o que que é Essa aqui é chamada de escala gráfica Então quer dizer que essa linha aqui ó No mapa ela tem oito quilômetros Tá Se você pegasse aqui uma régua e medisse Vamos supor dez centímetros Então quer dizer que nesse mapa aqui Dez centímetros equivale a oito quilômetros Tá Então essa aqui é a barra de escala E aí é bem simples É só você preencher Tá Então vamos lá Mapa sem estilo Então eu vou colocar aqui ó Mapa de localização Aí eu ponho aqui embaixo ó Pontos De interesse Tá Vamos colocar pontos turísticos né Pontos Turísticos Tá Pontos turísticos Beleza ó Já coloquei aqui Aqui na legenda Eu clico aqui na legenda ó Atualizar né Aí no caso aqui ó O que que eu posso fazer Eu posso Eu posso tirar Isso daqui ó Esse elemento não interessa né Não interessa O que que eu faço aqui ó Eu venho aqui no elemento dois ó E escrevo Então por exemplo Esses pontos aqui ó São pontos turísticos né Eu ponho aqui na legenda E fecho Ó lá Já mudou E eu posso também Mover pra onde eu quero ó Tá Então eu vou deixar aqui E aí eu salvo né Olha que legal Eu posso Configurar a página né O tamanho da página Aqui vai imprimir Em A4 Tá Ó Opção de mapa Tá vendo aqui ó Opção de mapa ó Ó Eu posso mudar o estilo ó Colorido Tons de cinza né Tons de cinza E esse aqui é É o meio Cor meio pastel né Ó Escala de cinza Desculpa Escala de cinza Cores desnaturadas Né Aqui é Desculpa Tons pastéis né Bem clarinho E aqui é a cor É a cor original né Ó Tá Então vamos fazer dessa forma Tá Ah professor Eu não quero mostrar As ruas Então aqui ó Nas camadas Você tira Nas camadas Você tira Olha lá Aí fica mais limpo Tá O que você poderia fazer Você poderia por exemplo Colocar Um município aqui de São Paulo Tá Então por isso que eu falo Que o Google é uma ferramenta Muito boa Vocês podem usar Pra fazer o mapa Do lote de vocês Do projeto Tá Depois eu vou fazer um exemplo aqui Então vamos lá Eu fiz aqui meu mapinha Beleza Vou só afastar um pouquinho Pra pegar o Vila Lobos E a Arena Corinthians Só vou afastar um pouquinho Ó Pra poder ó Tá vendo aqui ó Ó Pra pegar Tá vendo ó Pra pegar ó Olha o que aconteceu Eu dei um zoom Olha o que aconteceu com a escala Ó Eu diminuo Eu afastei né Então quer dizer o que Que agora Essa barra de escala Essa proporção Já não é mais oito quilômetros Quer dizer que agora Já aumentou né Dez Tá Então quanto mais eu afasto Vai aumentando né E quanto mais eu aproximo Vai diminuindo Tá Então ó Vou deixar um tamanho legalzinho aqui Você pode usar também Se você quiser ajustar Com mais precisão Pessoal Você pode apertar o mais e o menos Pra dar zoom Tá No teclado ó Mais ó Aí você tem mais Sensibilidade Tá bom Tá E o menos pra Pra dar zoom Tá Aperta o R Pra ficar certinho Então beleza ó Já Já configurei aqui Vamos salvar Ó Eu venho aqui ó Opções de mapa Você pode aumentar também Se você quiser Tá vendo aqui ó O dimensionamento Você pode aumentar ó 100% Você pode aumentar Os elementos Tá Do mapa Então Em caso 100% Tá Aí aqui ó Vou salvar Aqui eu posso escolher o tamanho Qualidade de impressão Ó Importante Deixa sempre alto Tá E aqui ó Salvar pdf Ó Vem aqui Salvar pdf Vamos salvar nosso mapa Então Eu vou colocar o mapa De pontos Turísticos Salvar Tá Demora um pouquinho né Depende da Computador Beleza Salvou Vamos ver como ficou Ó Tá aqui ó Ainda tá salvando Tá salvando ainda Ele demora um pouquinho Tá pessoal E além do pdf A gente consegue salvar A imagem também né Você pode salvar a imagem Tá Ele tá pensando ainda Ó Ó Ó Ficou pesado Ó Ficou pesado ó Ele ficou com 19 metros Mas tudo bem Vamos abrir Pra ver como ficou Ó lá pessoal Que bonitinho Que legal Ó Mapa de localização ó Legenda Né Olha lá A escala Tá vendo Os pontos Tá vendo Vamos fazer uma imagem Só que ao invés da imagem Vamos fazer agora Algo mais Coerente com a nossa Realidade de edificações Vamos fazer um lote Tá Então Beleza Vou fechar aqui Ah Olha que interessante também Você pode pegar isso daqui Compartilhar Um arquivo Salvar o arquivo Ó Pegar aqui ó Você criou os pontos Certo Você pode salvar E compartilhar Você pode vir aqui ó Meus lugares Ó Salvar lugar como Tá vendo Salvar lugar como Voltando direito Aqui você salva Então eu vou escrever aqui ó O formato de arquivo É o KMZ KMZ ou KML Então eu vou salvar aqui ó Como pontos turísticos Pontos Turísticos Tá Vou salvar Salvou Agora eu vou deletar Nessa lá pessoal Mas você vai deletar Sim Vou deletar Vou deletar Vamos supor que Eu tô abrindo de novo aqui O arquivo Arquivo tá Então ó Eu vou abrir o Google Earth aqui Ó Vai abrir o Google Earth E aí você vai aqui ó Abriu né Aí você vem aqui ó Arquivo Abrir Abrir Aí você procura lá ó O pontos turísticos né Imagina que alguém me mandou por e-mail Eu clico duas vezes Olha lá que legal ó Ele clica uma pastinha ó Se eu abrir a pastinha Olha os pontos lá Então O que que você pode fazer? Você pode compartilhar Os locais né Então Imagina que você é uma empresa E cada ponto aqui É uma filial sua Ou Um cliente Em uma cidade diferente né Então você pode ter o que? Você pode ter a A localização dos lugares Tá Isso é muito Muito interessante Vamos fazer agora um Como falei né Mais coerente com a nossa Nossa área né Então Imagina aqui o seguinte ó Eu vou pegar Uma Uma área aqui Vou pegar uma área aqui Vamos supor que nós iríamos construir Uma Um condomínio Fechado Tipo Um lote Um conjunto residencial Tá Então aqui Aqui ó Rio Tietê Deixa eu achar aqui a Castelo Branco Castelo Castelo Deixa eu achar um lugar aqui Aqui ó Imagina pessoal Que Que aqui ó Essa área aqui Que tem uma Vegetação A gente fosse construir aqui Um condomínio fechado Um condomínio de luxo Por exemplo Tá Então aqui ó Eu vou desenhar O polígono O limite Do nosso Condomínio Beleza Então olha que legal Você pode vir aqui ó Em Adicionar polígono Certo Polígono Aí vai criar aqui ó Né Aí você vai escrever ó Então por exemplo Vamos dar um nome aqui vai Condomínio O nome aí Sei lá Cor do sol Tá Cor do sol Aí aqui ó Como é que funciona Você vai clicando ó Cada ponto que você faz Você vai fazendo um O que chama de um vértice Né Ó Tá vendo ó Eu vou abrindo O meu O meu O meu Polígono Ó Ó que legal ó Fazer mais ou menos No olho aqui tá pessoal Só pra Ó Tô abrindo O meu polígono Tá Ó Imagina que ele seria Mais ou menos isso Aqui o nosso Nosso Condomínio Tá Certo Você fala Ah professora Eu não quero o branco Né Dá pra mudar a cor Dá Gente Ó Estilo Ó Cor da linha Eu quero uma linha Por exemplo Vermelha Tá Vermelho Eu quero deixar ela mais larga Né Então você vem aqui Na largura ó Deixa assim Ah professora Mas eu quero O fundo transparente Tá vendo aqui ó Opacidade é transparente Então você coloca lá Ó Que legal 50% Vou colocar aqui um Um cinza Ó Olha que legal 70% Vou deixar 50% Ó Que legalzinho Então ok Ó Tá aqui ó Condomínio Produção Professor Se eu não consigo ouvir Dá pra aumentar um pouquinho Por favor Tem que aumentar um pouco Ou não dá Não sei Eu tô Vindo de celular Tô Prendo pelo celular Não consigo aumentar Ó Tenta tombar a tela Coloca na Toma o celular na horizontal Pra Você tá na horizontal já O celular Acho que você consegue ver melhor Acho que você consegue ver melhor Ah ele tá na vertical Olha na horizontal Que você consegue ver melhor Um pouquinho melhor Então tá aqui pessoal Ó Condomínio nosso né E olha que Mas ó Lembra que eu falei O que interessa São as medidas Né Então olha só Tá bom professor Quanto que tem essa A gente vai aprender Nas próximas aulas Como calcular a área manualmente Ou seja Nós vamos pegar Cada ponto Do polígono Jogar No cálculo Numa equação E essa equação Vai dar a fórmula Vai dar a área pra gente Você vai ver que é trabalhoso Agora com o computador Ó É dois cliques Ó Voltando direito Propriedades Medidas Olha só Medidas Aí você tem o perímetro Que é a soma dos lados Né E você tem a área Então O perímetro Que eu quero em metros E a área Eu quero em metros Também Olha que incrível O nosso condomínio Pôr do Sol Tem 2.148 metros E ele tem uma área De 1.935 metros quadrados Ou Se você colocar em equitar Um equitar Tem 10 mil metros quadrados Esse O nosso condomínio Tem 19,5 hectares Tá Se você colocar em quilômetro quadrado 0,20 quilômetros quadrados Né Nós vamos deixar em metros quadrados Que é Nossa área mais comum Né De edificações Então ó Um condomínio Ele tem 195 mil metros quadrados Tá A área linear Maior Que é a Da mártica É a área quadrada Por causa das curvas Né É a área linear É perímetro Né E a área quadrada É em metros quadrados Tá Ó Sim Quanto mais curvo Mais maior vai ser o comprimento Né Certo Vamos fazer um mapinha aqui Ó Só que ao invés de fazer o pdf Eu vou fazer uma imagem Tá Então eu venho aqui Aí eu venho aqui Em vez de imprimir em pdf Ó Eu vou Salvar a imagem Tá Salvo a imagem Aí vai aparecer a mesma coisa Tá Ó A mesma coisa Aí aqui O que você faz Ó Você escolhe aqui a resolução Da imagem Eu coloco Eu costumo colocar É É HD Tá HD Fica mais retangular Né Mas aqui ó Não tem problema Eu afasto um pouquinho Lembra aquele recurso do mais Né Do menos Ó Aperto o R Né É É E o quadro Sempre no meio Pra ficar bonito Beleza Ah professor Tá pequeno aqui os elementos Né Então não tem problema Opções de mapa Aumenta aqui ó Vamos colocar 150% 200% Muito grande Vamos colocar 150% Acho que tá bom né 150% Beleza O norte Você sempre coloca em cima Mapa Do título Então você coloca lá Condomínio Por Do Sol Aí aqui você põe embaixo Que é uma planta De Localização Né Famosa planta De localização Fecha Beleza Condomínio Por do Sol Né Pode deixar a legenda aqui E aí você faz o que Você Vamos deixar um pouquinho Mais grosso Que a Contorno Tá Eu venho aqui em estilo Cor Vou deixar um pouquinho Vou colocar 10 Tá Vou deixar mais grosso Por que Quando você faz a imagem A imagem tende a deixar Mais fina A linha Tá Não sei por que Mas ele deixar A linha um pouco mais fina Então aqui ó Vou salvar a imagem Salvar a imagem Eu vou escrever aqui Aí você pode Ele salva em JPEG Tá bom Aí você salva lá Condomínio E aí você salva Salvou Vamos ver como ficou Então salvou Vamos ver como ficou Olha lá Olha que legal pessoal Olha lá o mapinha de localização O título O norte A legenda A barra de escala Né Só ficou Para dizer que não tá perfeito O que ficou faltando É a malha de coordenada Tá Mas O mapa de localização Não precisa Tá A arquitetura Não precisa A malha de coordenada Mas ó Fica bem legível Né Tá Outro recurso Muito legal Do 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 Google Earth Pessoal que Que gosta de trabalhar Com Com A evolução Da cidade Né Você consegue ver Como que era a cidade Antigamente Você vê ó Esse próprio mapa Aqui ó Esse próprio condomínio Olha que incrível Esse recurso aqui ó Você pode pegar aqui ó O Google tem uma biblioteca De imagens históricas Tá Então ó Vou fechar Tá bom Vou fechar E aqui ó Eu posso Visualizar Imagens históricas Tá vendo aqui pessoal Imagens históricas ó Olha que incrível Aqui eu tenho uma barra cronológica De como era a imagem aérea Na época né Então aqui ó Aqui eu tenho ó Como que era em setembro Na verdade aqui ó É formato diferente tá Então aqui é o mês Depois o dia Então olha Em 11 de setembro Em 11 de setembro De 2020 né Que é hoje né Que a imagem é de hoje Olha como tá Mas olha Olha como era 10 anos atrás ó Ó Olha que incrível Você consegue ver ó Ó Ó Dá pra ver a diferença Pessoal Ó 2010 Olha como era em 2010 ó Ó Olha como que era Em 2002 Ó Tá vendo Então você consegue fazer o que É o que a gente fala Da evolução temporal né Como que a cidade cresceu né Como ela foi alterada Ao longo do tempo Tá Ponto mais um Você dá Maior a escala Tá Então aqui ó Vamos pegar a cidade de São Paulo Pessoal Vamos fazer um Exemplo aqui ó Olha que interessante Vamos pegar aqui São Paulo Deixa eu ver se eu consigo abrir O limite de São Paulo Tá Deixa eu ver se eu tenho aqui a O limite aqui do município de São Paulo Aqui pessoal Aqui tem Eu joguei todos os municípios Tá Então ó Eu vou tirar tudo E eu vou deixar tudo Tudo Só o contorno Tá Certo Então eu vou tentar pegar São Paulo Aqui tá pessoal Aqui ó São Paulo Beleza São Paulo E aí eu vou Vou criar um mapa aqui Beleza Vou criar um mapa aqui Só que eu vou mudar né Então eu vou colocar aqui ó São Paulo Em 2020 Certo São Paulo em 2020 Deixa eu atualizar a legenda Eles vão atualizar E aí depois eu vou fazer Em 2010 2000 E na década de 80 Pra vocês verem como que A mancha urbana Ela 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 cresceu Ao longo do tempo Tá Vamos lá então Vou tirar aqui a legenda Tá Vou tirar Vamos lá então São Paulo Em 2020 Certo Então eu vou salvar Eu vou salvar com uma qualidade Mais Chumbreguinha Só pra Não demorar Então Então vamos lá São Paulo Em 2020 Então eu vou salvar aqui São Paulo Em 2020 Beleza Agora Como que era São Paulo Em 2010 Então eu venho aqui ó Vou arrastar aqui pro lado Como que era São Paulo Em 2010 Tá Então eu vou colocar aqui ó São Paulo Em 2010 São Paulo Então aqui eu coloco São Paulo Em 2010 Beleza Beleza Agora Como que era São Paulo Em 2000 Né 2000 Certo 2000 Vamos salvar São Paulo 2000 Como que era São Paulo Em Na década de 90 Em 1990 Aí eu ponho aqui São Paulo Em 1990 Salvo São Paulo Em 1990 Tá bom né Vamos ver aqui a sequência Vamos lá São Paulo Em 1990 Professor Oi É A visualização Aí se a gente for descendo Vai até Que ano aí Década de 80 Até 83 84 Mais ou menos Beleza Obrigado Nessa escala aqui Se você aproximar O ano é mais recente Tá Mas nessa escala Nessa visualização aqui É mais ou menos até 80 Mais ou menos Ó Vamos ver aqui ó Então olha como era São Paulo Em 1990 Pessoal São Paulo em 1990 Tenta ver Ó Foca na mancha urbana Ali ó No marrom Ó Vê ali ó A zona norte aqui ó Como cresceu aqui ó Dá pra ver ó Olha só Ó Ó Olha o efeito ó Tô voltando ó Também pode ver nos municípios Vizinhos né Olha como cresceu a mancha urbana Ó Olha por exemplo aqui ó Cotia aqui ó Olha como cresceu Aqui ó Itapevi aqui ó Que é ó Aqui é Se não me engano aqui é Guarulhos né Aqui ó Guarulhos ó Olha como Guarulhos cresceu pessoal ó Aqui ó Ó Ó De 90 pra 2000 né 90 pra 2000 Agora ó Agora de 2000 pra 2010 ó Mudou tanto né Agora de 2010 pra 2020 ó Agora quer ver? Contraste mesmo Eu vou pegar essas duas aqui ó Vou excluir E olha como que foi de 90 Pra 2020 né É 30 anos né No intervalo de 30 anos 90 90 certo? Ó Ó Pra ver aí ó Ó quanto que Claro né A tonalidade da imagem muda um pouco Mas é bem nítido né Quanto que a cidade Quanto que a região metropolitana cresceu né Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Como que Como que Aumentou né A construção A malha urbana Tá? Então é isso pessoal Vocês podem trabalhar com vários Vários recursos tá? Acabou por aqui? Não Olha o que dá pra fazer ó Você pode também criar É Você pode medir também Tá? Olha que interessante ó Por exemplo ó Lembra que eu mediei teste uma vez né? Você pode vir aqui Criar uma linha ó Então por exemplo Ah Esse aqui é o Rio Tietê né Quanto que tem o Rio Tietê mais ou menos De De extensão mais ou menos né Ele Ele saindo aqui do Do Rio Pinheiro Saindo do Rio Tietê Até Ele desaguar ali na represa Ali na Da Bires no Guarapiranga né Quanto que ele tem mais ou menos de comprimento ó Vamos criar aqui ó Uma linha do Representando o Rio ó Rio Pinheiros Tá? Rio Pinheiros Azul né Hidrografia né A gente deixa azul Vamos colocar aqui Três Aí aqui olha que legal Você pode ir clicando Tá certo? Ou você pode clicar e segurar Se você clicar e segurar Ele arrasta tá? Só que aí você não pode ter mão de bêbado né Você tem que ter o pulso firme Ó Você vai embora Tá vendo? Ó lá Vai passar ali pelo Ó Eu já Já fiz caca Mais ou menos Tá? Ó Passou ali na Eu acho que é o O Jockey né O Jockey Club Ó Indo embora Fazendo no olho mesmo Pronto Pronto Ok Ó lá o rio Desenhei mais ou menos O rio O rio O rio O rio Pinheiros né Quanto que o rio Pinheiros tem de extensão Botão direito Propriedades ó Medidas Ó lá Ele tem 26 mil Metros Ou seja Quilômetros né Quantos quilômetros ele tem O rio Pinheiros tem mais ou menos 26 quilômetros e meio Né De 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 extensão Tá? Eu poderia fazer Um mapa Do Do rio Pinheiros Acabou por aqui? Não O que eu posso fazer? Ah Quanto que é mais ou menos Eu posso também medir Se eu vir aqui na régua Aqui na régua Essa ferramenta é fantástica Eu posso medir O que eu quiser Tá? Um tiro só Aqui peraí Ah tá Você clica e segura Tá vendo? Aí é linha reta Tá? Então por exemplo Ah eu quero saber Quanto que tem aqui De Mogi das Cruzes Até A zona A zona oeste Aqui ó Ó Mais ou menos 40 Você põe quilômetros né Tem quilômetros Tem mais ou menos 48 quilômetros né Ah Ó Tá vendo? Ele mede linha reta Né? Ó Ó Tá vendo? Linha reta Você pode medir um caminho também ó Desenhar o caminho Ó Ele informa pra você O comprimento desse caminho Tá vendo? Ah Quanto que tem por exemplo ó Dessa represa Você pode limpar ó Clica aqui em limpar Você pode desenhar o caminho Que você quer Tá? Foi clicando E vai desenhando Você pode também fazer um polígono Uma área né Você pode fazer Ah Quanto que tem mais ou menos Aqui né Esse aqui é o parque de Ibirapuco Era né Não Eu acho que é o parque de Ibirapuco Eu não me lembro de aqui Mas essa região aqui ó Imagina que eu quero saber Quanto que tem essa Essa Esse parque aqui ó Então eu posso desenhar mais ou menos Em cima Ó Eu pego aqui Eu quero saber em metros quadrados ó Ó Eu desenho mais Mais ou menos por cima Ó Só pra eu ter mais ou menos uma noção Quanto que tem a área do parque Tá? Mais ou menos Ó Dessa forma aqui ó Esse parque aqui ó Ele tem uma área de 5 milhões de metros quadrados né Ou seja Ele tem 5 quilômetros quadrados né Ou 50 mil hectares né 500 hectares Tá? E o perímetro desse parque ó 11 mil metros Ou em quilômetros Tem 11 quilômetros Posso fazer também Trabalhar com um raio Ó Olha que legal ó Limpar ó Olha que legal isso aqui ó Você clica aqui ó Clica e segura ó Você faz um raio Tá vendo ó Pode trabalhar com um raio ó De contribuição Ah Quanto que o aeroporto Vamos supor Por exemplo ó É Eu tenho que ter a zona de segurança do aeroporto Né Então nada que esteja A 20 quilômetros do raio do aeroporto Pode passar por ele né Sem autorização da Da ANAC né Então você pode fazer Por aqui Quer ver ó Cadê o aeroporto lá de Aeroporto Aqui ó Aeroporto tá aqui né Então você clica Você clica e segura ó E vai mais ou menos ó Então nesse raio aqui É um raio de segurança ó Ó Vou colocar 5 quilômetros Mais ou menos No olho Ó Então quer dizer que nesse raio aqui Teoricamente Não poderia ter nada construído né Teoricamente Então tá vendo Vocês podem trabalhar com Com isso né Com áreas de segurança Com Olha aqui Olha esse recurso aqui Que fantástico ó O Google Ele também tem o recurso de 3D Tá vendo aqui ó Construções 3D Tá Então ó Vou pegar aqui Vou pegar na Avenida Paulista Você pode medir O pé direito de um prédio Por exemplo Tá Olha só que legal ó Por exemplo O Masp né O Masp tá aqui né Deixa eu só Tirar aqui o 3D Né Cadê o Masp O Masp tá aqui Né E ó Olha que legal ó Se eu habilitar aqui Construções Em 3D ó Ó Olha ó O que vai acontecer Olha que legal Ó Ó Quem quer fazer arquitetura né Isso aqui é um Maravilha né Ó a torre da gazeta aqui ó Você tem as As alturas pessoal A gente chama de volumetria né Ó você tem a volumetria Das construções Das edificações E você consegue medir Essas Essas construções Você vem aqui ó Só que em vez de você pegar A linha Você pega O caminho 3D Tá vendo aqui ó Caminho 3D Pega em metros né Então por exemplo Eu quero pegar a torre da gazeta Ó Conta que tem a torre da gazeta Até a base Ali no asfalto Ó Vamos ver se eu consigo né Mais ou menos Acho que não vou conseguir não Deixa eu deixar aqui mais Deixa eu deixar aqui mais Deixa eu ver se eu consigo aqui Acho que dá Ó Você vem aqui Caminho 3D Então eu vou clicar aqui na ponta da antena Ó Aí eu vou clicando ó Ó Tá vendo Ele vai grudando na superfície do Do objeto ó Como se fosse uma teia Ó Então mais ou menos ó Da ponta da antena Até a base Ela tem 137 metros Tá vendo Ah vou pegar um prédio qualquer Aqui ó Pegar o Famoso lá né Aquele que pegou fogo lá O Como é que é o nome? O Andraus Pegar aquele prédio que pegou fogo Na década de 70 Lá O Andraus Edifício Andraus Ó Aqui ó Edifício Andraus Fica lá na república né Na rua Pedro Américo Ó Tá aqui ó Edifício Andraus Bem alto Fechar aqui Problema né pessoal De você usar isso aqui Que carrega o computador né Mas ó Até a vegetação Ele faz Então vamos lá Vamos ver se consigo pegar aqui O Andraus Beleza Vem aqui na régua Clica aqui na base E até aqui no chão Ó O Andraus Tem 114 metros né Se você pegar aqui Calculadora né Se você considerar 3 metros de pé direito Então mais ou menos 114 dividido por Por 3 né Ele tem mais ou menos 38 andares Eu acho que tem 42 Se eu não me engano Não sei exatamente Tá Então aqui vocês conseguem É É Pegar É A medida das construções Tá Além disso Olha que legal também Vamos zerar aqui Lembra que eu falei De coordenada UTM Pra vocês Da coordenada UTM Então ó Como é que você muda Pra coordenada UTM Pra coordenada das planas né Ó Se eu pegar um ponto Aqui por exemplo Ó o MASP né Vou pegar o MASP Ó o MASP Ixi já tá terminando Já tá terminando Então só Só mais um pouquinho Ó Ó Vou bater um print Dessa tela tá Deixa eu aqui pegar A ferramenta de captura Só pra vocês verem Ó O MASP tá em latitude e longitude Certo? Latitude e longitude Vou abrir o paint aqui Vou fazer uma colagem aqui Aqui tá em coordenada Tá em latitude e longitude né Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou mudar pra coordenada plana Tá? Como é que eu faço? Ó Eu venho aqui em ferramentas Tá? Opções Ó Tá em graus Menos de segundos né Eu vou colocar aqui ó Ó UTM ó Universo ou transversa de Mercator Tá? Ó Dou um ok Ó o que vai acontecer Aqui embaixo Lembra que lá tinha A quadrícula né A quadrícula de UTM ó Eu vou afastar bem aqui ó Pra ver todo o Brasil Ó Aí eu vou habilitar a grade Aí eu vou habilitar a grade Visualizar grade Ó Lembra das quadrículas ó Ó Que coincidem com os fusos horários né Ó Ó lá Coluna 23 Linha K Né? Coluna 22 Linha K Então aqui ó Aqui ó Aqui são as coordenadas UTM Tá? Olha ali embaixo Vamos vir de novo aqui pro MASP E vou bater o print Da tela pra vocês verem Ó Ó Vim aqui no MASP Botão direito Propriedades Olha lá Olha como mudou ó Longitude Latitude UTM Vou bater o print Só Ó Ó Olá pessoal ó Não sei se dá pra ver ó Ó O de cima Ó O de cima Coordenada geográfica ó 23 graus 33 minutos 41 segundos 46 graus 39 minutos 21 segundos Oeste né? Em coordenada plana Olha lá Latitude se transformou 330 mil metros A oeste E a longitude se transformou 7 milhões 393 mil metros Ao sul Tá? Então olha só Tá vendo? Então o que acontece Você pode fazer essa conversão De coordenada geográfica Pra coordenada plana Tá? E qual que a gente trabalha Em topografia sempre? Nós trabalhamos sempre Com coordenada Plana Tá? Coordenada UTM Não esqueça esse nome Universo Transversa Mercator Tá? Coordenada UTM Coordenada plana Eixo cartesiano Tá bom? E por último aqui Lembra da altitude? Ó Se você habilitar aqui o terreno Aqui embaixo o terreno Tá? Terreno Ele Você consegue ver o relevo Do Da terra né? As Lembra das imperfeições né? Ou As subidas E as descidas E você consegue ver também A altitude Demora um pouquinho Pra carregar Mas ó Pra finalizar Lembra que eu fiz Aquele exemplo lá Da ITS Pra ter a praia Não sei se vocês lembram né? A altitude Então por exemplo O MASP Você consegue ver a altitude Então por exemplo O MASP Ele tá na altitude O ponto não mostra né? Se você vir em propriedades Ele não mostra a altitude Mas aqui embaixo Aqui em eleve Ele mostra Então por exemplo O MASP Tá na cota 818 Tá vendo? 818 Altitude 818 Se eu pegar o Corinthians Arena Corinthians Ela provavelmente Vai tá mais baixo né? Já tá mais perto da praia Ó Corinthians aqui ó 818 né? Ó Arena Corinthians Tá na 791 30 metros 30 metros Abaixo Do MASP Tá? Então Você consegue ver também As altitudes Tá? Beleza pessoal Era isso que eu queria mostrar Pra vocês hoje Tá? Aí O que que eu vou pedir pra vocês? Instalem Google Earth Tá bom? Porque A gente vai fazer Mais pra frente Um trabalhinho nele Tá? Vocês vão ter que apresentar Pra mim um mapinha depois Tá? Mas isso é mais pra frente Tá? Então Vou pedir que vocês Instalem Na máquina de vocês Quem tem computador Instale no Google Earth Tá? Beleza? Ô professor Oi Pode abaixar isso aí No Play Store? Então Play Store tem Tem pra Mas Você só consegue visualizar Você não consegue Desenhar Entendeu? Ah Entendi Entendeu? Você pode Por exemplo assim Eu te mando Eu te mando os pontos Aí você consegue Abrir e ver Tipo é um visualizador Mas você não consegue Criar pontos Entendeu? Nem desenhar Entendeu? Entendi Entendi Obrigado Certo? Beleza pessoal? Ah O Rafael falou Parecemos formigas É realmente Quando você vai aumentando Some tudo Não é nada Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado Da cidade Da cidade da aula E aí na próxima aula A gente continua Beleza? Então pra vocês Usarem aí o programinha Tá? Tá bom? Beleza professor Boa noite Beleza A aula tá gravada lá Aí depois a gente A gente continua Tá? Na próxima aula E na próxima aula A gente volta lá Com os cálculos Tá bom? Beleza pessoal? Então eu vou fazer aqui Só Não sai não Ninguém não Pera aí Ninguém sai ainda não Deixa eu só Só baixar aqui a lista Pera aí Só abaixar a lista aqui Beleza Já baixou Beleza pessoal? Até semana que vem Tá bom? Pessoal Eu saí sem querer A internet caiu aqui Tá Gabriela né? Beleza Tá bom Eu já gravei aqui Beleza Beleza pessoal? Com isso também Tá Beleza Eu entrei depois Tá bom? Tranquilo Pessoal Boa noite Obrigado Até semana que vem Boa noite professor Boa noite professor Boa noite Boa noite professor Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto